Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre os desafios do evento Llamarama que foram liberados ontem à noite. Os desafios foram liberados dentro do Rocket League e, completando todos eles, você consegue recompensas gratuitas tanto no Rocket League como também no Fortnite. Lembrando que o evento vai até o dia 12 de outubro, ou seja, você tem até o dia 12 para completar todos os desafios e conseguir todos os itens gratuitos. Tipo assim, eu não vou fazer um vídeo separado mostrando como se faz todos esses desafios, já que não tem muito mistério, eu apenas vou explicar eles aqui para vocês. E um detalhe importante, você tem que fazer os desafios na sequência correta, porque a recompensa que você ganha no primeiro desafio, você utiliza para completar o segundo desafio e assim por diante, tá? Olhem só, o primeiro desafio é para você jogar uma partida online em qualquer lista de partida, ou seja, é só você entrar no jogo e sair depois da partida, né? Ganhar ou perder a partida que você completa o desafio. O segundo desafio, você vencer uma partida online em casual com a antena Bandeira Lhama. Essa antena, então, você ganha, né? Resolvendo o primeiro desafio que eu acabei de falar. E para você vencer uma partida online em casual é muito simples. Pode ser tanto, né? No modo dupla, modo solo ali, né? Ou X1, no caso. Eu fico falando como se fosse modo Fortnite, né? Mas, enfim, vocês entenderam e acho que vocês não vão ter dificuldade, né? Mesmo que é novato, em vencer apenas uma partida. O terceiro desafio, então, você ganha a recompensa do segundo, né? Que é o Adereço Lhama e você tem que fazer 5 gols, defesas ou assistências para você vencer 5 partidas online em qualquer lista de partida utilizando o adesivo Lute Lhama do Octane que você consegue resolver no desafio que eu acabei de falar. Tipo assim, vencer 5 partidas pode ser um pouco difícil, né? Para a galera que começou a jogar Rocket League agora. Só que mesmo assim não é tão difícil, tá? Porque se você é muito novato, você vai cair nas partidas com o pessoal novato também, tá ligado? Então, se você jogar algumas partidas, você consegue vencer sem dificuldade também. Para você ser destaque em qualquer partida online com as rodas Lhama, né? Que eu acabei de falar, você consegue resolver no último desafio. E tipo assim, para você ser destaque, você tem que vencer a partida e ser o melhor do seu time. Então, se você joga o modo dupla, o modo solo, ou modo esquadrão, modo esquadrão, modo 4v4 Meu Deus, eu tô falando muito, né? Como se fosse Fortnite. Você tem que ser o melhor do seu time vencer a partida para resolver o desafio. Ou seja, eu recomendo você fazer esse desafio no X1, né? Assim, só tem você no seu time. Então, se você ganha a partida, você é MVP e você já completa o desafio. Para você fazer 10 bolas limpas ou cruzamentos em partidas online em qualquer lista de partida. Ou seja, você afastar 10 bolas da sua defesa ou fazer 10 cruzamentos que você completa o desafio. Vencer 5 partidas online em qualquer lista de partida. Muito de boas também. Jogar 3 partidas online em qualquer lista de partida de modo extra. Ou seja, esse aqui não precisa vencer. É somente jogar 3 partidas de modos extras, né? Que no caso, você encontra no menu, que é o modo rixa, o modo basquete, o modo dropshot. Para você fazer 20 chutes ou defesas em partidas online em qualquer lista de partidas. Esse aqui também é muito de boas. E o último desafio, jogar 10 partidas online e é repetível, né? Então, tá aí todos os desafios, né? Do evento Liyama-Rama. Se você completar todos eles, né? Como eu falei antes, você consegue recompensas gratuitas tanto no Rocket League como também no Fortnite. E lembrando, se você baixou o Rocket League somente, né? Para resolver desafios, eu recomendo que você jogue um pouco mais o jogo, né? Porque eu, sinceramente, acho jogo muito divertido. Eu acho que muitos de vocês, né? Vão gostar do Rocket League também. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre os desafios da sexta semana dessa temporada. Que vão ser liberados na próxima quinta-feira, no dia 1 de outubro. Só que um detalhe muito interessante é que um desses desafios vazados revela para a gente que, aparentemente, na próxima semana, já vai chegar no mapa do jogo um novo chefe. Isso mesmo. Enfim, olhem só quais são os desafios vazados. O primeiro deles é para você vasculhar sete baús no Bosque Choroso, muito tranquilo. Eliminar três oponentes na Cidade da Cordilheira. Para você coletar trezentos de pedra lá no Castelo do Coral, muito de boas também. Para você consumir um peixe lendário. Para você consumir dez itens consumíveis lá em Alameda Arborizada, né? Ou seja, pode ser cogumelo, maçã, milho, muito de boas também. Para você andar de tirolesa, de via do varejo, até, né, Chaminé, Chamoscantes. Olhem só esse desafio aqui, que como eu falei para vocês, esse aqui é o mais interessante. Para você causar mil de dano depois de nocautear um oponente, utilizando aí a Onda de Choque Cinética do Pantera Negra. Ou seja, que diabos de item é esse aqui, manos? Onda de Choque Cinética do Pantera Negra. Eu sinceramente não sei qual item que é. Quem sabe, né, o poder mítico do Pantera Negra, que vai chegar no jogo na próxima semana, junto com esse novo chefe, tá? Tipo assim, esse item, se eu não me engano, já apareceu no modo por tempo limitado, mas ainda não foi liberado nos modos padrões, né? E todo mundo sabe que o Pantera Negra já recebeu aí um local, né, dedicado ali no mapa, ali perto da Cidade da Cordilheira. E tipo assim, manos, eu acredito seriamente que o Pantera Negra, sim, vai virar um novo chefe nessa temporada. Já que é um detalhe muito interessante, né, como todo mundo deve saber, o ator, né, que interpreta o herói, ele infelizmente faleceu, né, um tempo atrás. Então, com certeza, será uma homenagem muito bacana, né, colocar no mapa o chefe Pantera Negra também. Já tem o local dele no mapa, e como eu já falei no canal para vocês, a skin do Pantera Negra também pode ser lançada. E se a skin pode ser lançada, será o momento perfeito para ela ser lançada na próxima semana, junto com o lançamento desse chefe no mapa. Tá ligado? Então, tipo assim, não é confirmado que o Pantera Negra vai chegar no mapa do jogo, somente, né, por esse desafio vazado, aí do item mítico dele. Mas eu acredito que sim, né, esse chefe vai chegar no mapa. De qualquer forma, se tiver outras informações, né, digamos que concretas sobre isso, eu atualizo vocês aqui no canal. E o último desafio vazado da próxima semana vai ser para você causar 500 de dano a oponentes lá no Pantano Group. Um desafio, né, sem dificuldade também. E, rapaziada, todo mundo sabe também que ontem começou o evento de aniversário de 3 anos do Fortnite Battle Royale, e o evento vai durar apenas uma semana. Então, nesse tempo, né, você vai conseguir recompensas gratuitas, completando certos desafios. Só que o que muita gente ainda não percebeu, né, nem se ligou, é que agora voltou no jogo por tempo limitado, o presente. Esse item sempre aparece no Fortnite durante eventos, e agora ele voltou, né, durante o evento aí de aniversário. Então, se você gosta bastante desse item, né, o presente, fique ligado, você pode aproveitar ele, né, somente uma semana, aí durante esse evento, ok? E, por fim, então, falando uma novidade também do evento de aniversário, só que no modo criativo do Fortnite. Olhem só o que a Piki Games comentou lá no site deles. O Castelo de Princesa. O modo criativo também vai entrar na festa. Um conjunto de estruturas pré-fabricadas e objetos totalmente inéditos já está disponível para sua próxima criação, apresentando o conjunto Castelo de Princesa. Então, se você gosta bastante do modo criativo, está aí uma novidade colocada nesse modo também, para você aproveitar. E logo embaixo eles comentaram um detalhe bem interessante. Olhem só. Atenção, criadores do modo criativo. Nosso novo alerta da comunidade começa agora. Enviem uma nova criação estética incrível, usando o conjunto Castelo de Princesa, até o dia 6 de outubro, para ter uma chance de ficar em destaque no primeiro torneio oficial de duelo na caixa, como parte do futuro torneio Quarta Coringa. Se você tiver interesse em participar do concurso do modo criativo, confira a nossa publicação com as diretrizes para envio e regras do concurso. Então, está aí o concurso também do modo criativo, se você gosta bastante desse modo, para você poder participar, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente acha que será bacana se na próxima semana já fosse lançado no mapa um novo chefe, que é o Pantera Negra. De acordo com o desafio vazado, o Pantera Negra já pode chegar no mapa na próxima semana. Por enquanto, claro, nada confirmado. Mesmo assim, comenta aí sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo que adora completar desafios semanais, para ele já ficar ligado nos desafios da semana 6 antecipadamente. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!